Dando continuidade a discussão sobre o projeto de um detector de imagens simples, de faces Um detector de faces simples, nesse repositório do github, tem essa pasta, e aí o arquivo readme está explicando que esse código no script, na verdade é uma função MyFaceDetector É um algoritmo bem simples, então a precisão dele é muito ruim, ele é muito ineficiente Mas é para dar um ponto de partida para vocês, e ele é baseado em calcular a distância euclidiana O erro entre a janela de análise e uma imagem que eu estou usando como padrão Essa imagem padrão é uma imagem do presidente Bush, escolhida aleatoriamente Então a coisa realmente não deve dar muito certo, porque mesmo se calcular o erro entre duas imagens da mesma pessoa O valor acaba não sendo muito pequeno, então isso não é uma boa feature, na verdade Eu não estou usando feature alguma, estou usando a imagem por si como padrão Então se vocês darem uma olhada nesse código, vocês vão ver esse uso E o outro código é esse, que é o avaliador do detector Então a tarefa é fazer um novo detector, e aí vocês podem usar esse mesmo código Ou seja, não precisa mudar a avaliação, esse evaluate detector não precisa ser mudado O que vai ser alterado no trabalho por vocês seria esse primeiro E algumas observações, para que não haja confusão sobre esse segundo código que avalia Eu optei por comodidade, ao invés de recolher um grande número de imagens de teste Eu simplesmente gerei essas imagens sob demanda Então se o usuário pede, por exemplo, para gerar mil imagens O que eu faço é pegar apenas quatro imagens de fundo, como está dito aqui São quatro imagens de fundo E aí eu fico superpondo apenas três imagens de face Aleatoriamente Com posição aleatória, como está dito aqui Com escala também aleatória Eu superponho essas faces Na verdade é uma só face por imagem Então eu escolho qual é a posição, qual é a escala e superponho E metade dessas imagens geradas, então, de teste Elas têm uma face e na outra não há nenhuma face Então aqui a gente pode olhar As quatro imagens que eu escolhi Essas quatro aqui São as imagens de fundo E aí eu peguei na internet essas seis imagens aqui do Bush E escolhi uma delas para ser a padrão Então a gente pode dar uma olhada aqui no MATLAB Se eu pedir para editar Eu já estou na pasta, onde se encontram os códigos Então se eu pedir para editar o MyFaceDetect Desculpe, houve aqui uma falha Eu vou pausar E aí eu vou dar uma olhada aqui no MATLAB E aí eu vou dar uma olhada aqui no MATLAB